E você deve ter visto que na última quarta-feira o deputado federal Nicolas Ferreira foi eleito como presidente da Comissão de Educação lá na Câmara dos Deputados. E já tá havendo uma reação aí do Planalto e é isso que o Vinícius Nunes, repórter do blog do Noblar, traz pra gente, que é aí o ensaio de Lula pra reagir a essa presidência do Nicolas Ferreira na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O que é que ele pretende fazer? O que é que o Vinícius traz que o Lula tá aí ensaiando fazer? Ele tá ensaiando dificultar a liberação de emendas parlamentares vindas do Ministério da Educação a deputados que apoiaram a presidência de Nicolas. Ele também tá querendo que o ministro da Educação, Camilo Santana, seja mais duro com o Congresso, né? Chegue mais, né? O Camilo Santana é considerado um político discreto, ele é inclusive ex-governador de Ceará e por conta dessa presidência do Nicolas na Comissão de Educação, ele deve, então, endurecer o diálogo com os deputados e travar o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Essa presidência do Nicolas tem sido bem polêmica, né? Mas ontem o próprio ministro, ele disse, né, que a Câmara, ela tem autonomia pra escolher os presidentes das comissões e espera que o deputado, Nicolas Ferreira, ele colabore aí dentro do que for possível, né, durante a presidência dele na Comissão de Educação da Câmara.